Oi gente, estou com a mesma roupa, com a mesma cara, mesmo batom, porém botei um coquezinho aqui na cozinha, né? Eu fiz a torta no outro vídeo que vocês viram e quando eu termino a torta, o abençoado fala pra mim faz um docinho, aí eu vou fazer um, procurar um doce fácil, como eu vim, me estaria cheio de coco, então vou fazer um manjar, e aí vamos à receita do manjar, que não é de deuses, é de um deus só. Pra fazer o manjar a gente vai precisar de 250 ml de leite, uma lata de leite condensado, uma caixinha, 200 ml de leite de coco, aqui eu estou usando o leite de coco fresco, né, o seco, que eu ralei aqui, e vou usar. A gente também vai usar esse coco ralado, 100 gramas, ou você pode botar mais a gosto, creme de leite, 3 colheres de sopa de amido de milho, 1 xícara de açúcar, e ameixa pra fazer a calda. Aqui a gente vai usar pra fazer a calda, açúcar e ameixa. Aqui numa panela a gente vai colocar o leite, o leite de coco, e 3 colheres de amido. Colheres de sopa. Tem que colocar o amido fora do fogo pra não empelotar. Você dá uma mexidinha aqui. Aqui. Boto o leite condensado. Aí botei aqui o leite de coco, o leite de vaca, as 3 colheres de amido, mexi, tudo isso sem ir ao fogo. E um pouco do coco. O coco ralado, você vai botar a quantidade que você gostar. Se não gostar muito de coco ralado, não coloca muito. Aqui a gente vai esperar engrossar. No fogo médio, mexendo pra não empelotar. Aqui já engrossou, ó. Ele demora um pouquinho pra engrossar. E agora que tá grosso, a gente vem com o creme de leite. Só pra mexer aqui, pra misturar. E pronto. Vamos desligar. Pronto. Aqui a gente coloca numa forma, no meu caso, botar de silicone, certo? E a manha aqui é o seguinte, a forma tá molhada por dentro. Que aí não vai grudar. Na hora de soltar, vai soltar direitinho. Se for uma forma convencional, né? Que não for de silicone. Aí você passa um pouquinho de óleo de coco nela. E aí ela solta direitinho. Então, aqui é outra coisa que a gente tem que fazer. Porque senão, é... Cria uma película grossa. Fica aquela textura grossa na boca. O que a gente não gosta, né? A gente quer tipo suflê mesmo. Então, a gente pega o plástico, o filme passa. No meu caso, eu cortei aqui. Porque tem esse ó... Esse furo. E mesmo quente, ainda quente. Na verdade, tem que ser ainda quente. Você vai ajeitando o plástico até grudar nele, ó. Tá todo grudadinho. E aí agora vai pra geladeira. Aqui eu coloquei o açúcar. E um pouquinho de água pra fazer a calda. Vou mexer, só pra derreter um pouquinho. E aí eu coloco as ameixas. Vou deixar aqui... Até virar uma calda. Pronto. Aqui já reduziu. Vai pra geladeira. E vocês não coloquem isso quente em cima do manjá, não. Se não derrete. Isso aqui eu fiz agora, logo depois. De fazer o manjá. E vai pra geladeira. O manjá vai ficar umas seis horas gelando. Pra desenformar bonitinho. Vamos tirar aqui hoje. Tirando o plástico. Soltar aqui. Um pouquinho. Nunca fiz. Não sei se vai sair. Certo? Certo. Se você quiser ameixa bonitinha, você deixa com caroço. Se você quiser ela assim mais pedaçuda, aí você compra sem caroço. E aí E aí E aí E aí E feltane E aí Então, gente, já fiz, já tô aqui na rede, no meu lugar, e o manjar ficou muito delicioso. Façam aí na casa de vocês, que vocês vão gostar. E, eu ia dizer uma coisa a vocês, gente, compartilha aqui o vídeo, sabe? Comenta, tem pessoas que assistem o vídeo e vai no meu WhatsApp e comentar. Nossa, amei o vídeo, gente! Comenta aqui, certo? Nos vídeos, que é pra eu saber se vocês estão gostando e tal, ok? Deixa seu like, se inscreve, compartilha, faz tudo que o YouTube pede pra fazer, certo? E vamos que vamos! Até o próximo!